Cris, claro que posso porque eu tô cheio, cansei de seus truques, seus intrigas, sua trapaça de tudo Eu sou uma e outra, Alex! Quero negociar! Ai, vamos, você não trata! Não, 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 eu não sou! É muito simples, Cris, não é nada pra negociar, é que... Cris, eu sinto muito, mas eu tô apaixonado por outra pessoa Se você quiser, eu não tiro nada, mas eu acho que já você deve até imaginar quem é essa pessoa Eu acho que é toda a galera deve imaginar Eu, eu gosto dela, eu gosto dela Ai, meu amor e minha vida Minha, 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 minha!!! Minha, minha, minha Você é bom e tabari muito caro Você vê a bich a Ayala E não faço mais parte da sua parte de perdedores Se não tem mais amor, também não tem mais ideia Eu parei com você